Fala pessoal! Hoje vou mostrar pra você uma super, super porque é super mesmo, carretilha Shotokan da Daisei. Primeiro vou dar um vídeo aí pra vocês, as características técnicas, porque o vídeo está muito bem feito, acho bobagem eu mostrar tudo de novo, depois eu volto aí pra comentar algumas coisinhas e dar o meu veredito, já tenho usado essa carretilha já faz aproximadamente uns 8 meses e vou falar pra vocês a minha opinião sincera sobre esse produto que eu já adianto, é muito, muito bom! Roda o vídeo aí! Performance, design e precisão, um produto de altíssimo desempenho e preço competitivo. A Daisei apresenta Shotokan, a carretilha desenvolvida para os pescadores que não abrem mão de leveza e conforto, podendo atingir arremessos mais longos, rápidos e suaves. A carretilha Shotokan possui o carretel com design inovador e mais aliviado, garantindo resistência e durabilidade máxima para utilizar variados modelos de iscas artificiais, resultado de muitas revisões e processos que levam ao pescador esportivo toda a qualidade dos componentes externos e principalmente internos. Com chassi em carbono, pesando apenas 177 gramas, velocidade de recolhimento 7.2, 12 rolamentos, sendo um deles o rolamento central, ioque híbrido com proteção, coroa e pinhão em alumínio tratado, pinhão apoiado por rolamentos com eixo mais curto, antirreverso com 10 roletes e um super freio de 6 quilos com 4 discos em carbono, oferecendo total segurança nas suas pescarias. Carretilha Shotokan, uma carretilha que tem tudo o que você não está acostumado a encontrar nesta categoria. Essa é uma paixão que nos une, um país criado para a pesca esportiva, e por isso estamos aqui. Dyson, made for anglers lifestyle. Gostaram né pessoal? A carretilha é fantástica pessoal. Eu tenho ela aqui na mesa, é claro, a caixinha dispensa comentário, a apresentação da carretilha é fantástica, a minha já é usada né, então, a caixinha vem com todas as informações possíveis e imaginadas, tudo isso que vocês viram no vídeo, o prazer de você abrir essa caixinha é diferenciado, eu queria só demonstrar algumas coisinhas para vocês aqui ó, a capinha que vem nela, uma capinha muito bacana, muito legal mesmo, dificilmente você vê isso no mercado, vem um óleo próprio da Dyson, que é muito legal, manual, algumas coisas já foi falado, e essa aqui é a carretilha, um pouquinho mais no detalhe para você, já está com linha, porque eu tenho usado aí há bastante tempo, a carretilha é muito fácil de você fazer a manutenção, limpeza, abre fácil, e o que eu tenho para falar para vocês em relação a essa carretilha aqui, é o seguinte pessoal, é uma carretilha simplesmente extremamente aliviada, para você que já tem aí, e quer aí arremessos mais longos, mais profissionais mesmo, vale e vale muito a pena, a carretilha com tambor pequeno, aliviado, então ele é todo cortado, ele vazado, a carretilha é super leve, com freio muitíssimo bom, e a característica que eu diria para você, principal dela, é a questão de arremesso, ou, olha, eu tenho carretilhas de tudo quanto é marca que você imaginar, não se compara em relação a arremesso com essa carretilha, para você que tem que fazer pescaria finesse, pescaria de robalo, pescaria de tucunaré, pincho, iscas pequenas, essa sem dúvida nenhuma, hoje é a melhor opção que você tem no mercado, sem a menor sombra de dúvida, material muitíssimo bom, muito bem acabado, dura, a durabilidade é fantástica, eu tenho usado ela inclusive na água salgada, faço só uma manutenção básica nela, porque a água salgada realmente destrói qualquer coisa, só não destrói a gente, porque a gente toma banho, olha lá, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que logo logo a gente vai ter esse material aqui no www.espaçopesca.com.br, de repente até no dia que esse vídeo for pro ar, já tem esse material disponível, provavelmente vai ter o link aqui na descrição, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixa de dar aquele like pra gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, valeu pessoal, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho